Pareca? Corre, 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 corre. Começou? Não. Tu conseguia me ver? Meu Deus, eu não sei onde você tá. Ali! Tô te vendo, careca. Aqui, achei. 26 aqui. Tá bem, tá bem. Deixa eu fechar isso aqui. Sacara, não pode. Tô careca. Então, o objetivo do jogo é o seguinte. Vai aparecer uma missão bem grande e tu tem que fazer o que ele tá mandando. Eita! Tá, vamos ver se eu consigo. Então... Olha, você abrindo o negócio aqui, você pode pegar recompensa de coisas, tá? Abrindo o quê? Ah, tá. Acho que eu tô vendo. Deixa eu tentar clicar. Entendi, ó. Eu acho que eu já consegui entrar no lugar certo. Caraca, olha aqui, ó. Batachinha frita, um, dois, três. Aqui nessa versão. Ah, gente, não vale, não vale. Não valeu. Tô nem mexendo. Não teve um viso aqui. A gente só tem que ver a cabeça virando aí. Isso acabou. Eu adoro. Aí fica difícil. Consegui, consegui. Ah, não. Pulei na frente dele, eu levei um tiro. Isso aqui foi injusto. Não, eu não concordo com isso aqui. Evite sua sombra. Evite sua sombra. Minha sombra tá embaixo de mim. Ah, tá. Ela vai seguir a gente. Cuidado. Ai, misericórdia. Tô com medo, cara. Me segue não. Sai daqui. É estranho mesmo. Mas a minha sombra não me seguiu. Iuna. Não, a Iuna tá de hack. A Iuna tá de hack. Não, não é possível. Iuna é um monstro. Encontre minhas bolinhas de gude. Como é que diabo eu vou fazer isso, moço? Se nem sabe onde coloca as bolinhas... Ok, a sorte é que eu sou muito boa no escuro. Eu enxergo muito bem. Eu sou péssima, tá no claro? Tô tomando escuro. Se bem que a minha vista é uma porcaria, né? Iuna, de novo. Iuna ganhou. Iuna é um monstro, mano. Iuna, você não é normal. Iuna, qual é o seu segredo, pelo amor de Deus? Vou desarrar, Iuna. Uai, Emma tá aqui? Boa, você não se ouve? Ai, eu sentei numa almofada de peido, que sacanagem. Onde? Você tá onde? Banquinho. Buguei. Olha a Emma aqui, ó. Tá careca aqui, gente. E aí, Emma? Meu Deus. Senta onde eu falar. Você tá aqui, eu não soube, tá careca. Ah, Paty, você roubou minha bola de yoga. Sua ladra. Sem querer, o quê? Tudo bem, o Suki. Yuna. Pelo menos agora, não foi a Iuna que ganhou. Parabéns. Vou dar da final ordem. Não pise em mim, tá? Ai, já pisei, já. Comecei errado, já. Eu pisei sem querer. Tem querer moço. Ah, sacanagem. É muito difícil. Yuna, pelo amor de Deus, Yuna, chega. Yuna, você é um monstro, Yuna. A Yuna tá de hack. Eu fiquei em segundo lugar. Eu fiquei em segundo lugar. Eu fiquei em segundo lugar. Só que eu tô invisível. Isso aqui não é justo. Não, isso aqui não foi justo, cara. Eu fiquei invisível. Tá. Deixa eu recolher as coisas que tem pra recolher aqui. Tem umas coisinhas pra recolher. Gente, eu tenho que treinar muito esse modo ainda, porque eu tô horrível. Ixi, eu peguei um pet. Pet ladrão. Coisa feia. Caraca, velho. O tom de moeda que eu tô? 334. 350. Não vai dar tempo de comprar alguma coisa. Deixa eu ver se dá tempo. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Vamos lá. Vou tentar. Vai, vai, vai. Vem uma coisa boa. Tá. Ué, vai começar? Eu ganhei coração. Adorei. Emote e corações. Gostei. Como que eu faço pra poder equipar isso aqui? Tá. Vou dar da 1 de 5. Se prepare para selecionar a pessoa que eu vou mostrar. Tá bom. Bombeiro. Selecione é um macaco. Rapuja. Rapuja. Ah, gente. Meu monstro. Meu Deus, cara. Impossível. Sabe o que é isso aqui? Faça arco-íris mais longo. Sai da frente! Patti. A menina me agarrou, caramba. Eu vou tomar. É assim que ela ganha. Eu vou tomar. Yona. Yona é uma trapaceira. Ela ganha agarrando as pessoas. Propósito, Yona é feio. Ah, entendi o propósito. Você tem que ir pegando a cor. Ó. Parabéns. Parabéns, Patti. Ganhei. Fica o maior rabão. O maior rabão. O maior rabão. Ih, popotão. Popotão grandão. Nossa. Empilhe as minhas cabeças. Tem que pular em cima. Ah, entendi. Meu, não. Eu ainda sou muito ruim porque... Mano. É no computador, cara. Já fez? Como que faz isso? Olha Yona. Yona, pelo amor de Deus. Parabéns. Parabéns, Yona. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Yona. Eu fazendo emote todo... Daquelas palmas devagar. Combine dois do mesmo. Combine dois do mesmo. Oxi. Como que eu faço isso? Ah, tá. É que você tem que apertar em cima. E como eu não tô vendo o meu mouse, não tá dando pra apertar em cima. Ai, que ó. Eu não tô vendo o meu mouse. Tá transparente. Parabéns. 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 Fui. Ih. E o que era? Fuja do holofote. Ah, não. Ó. Parabéns. Você merece emote 1, que é as palmas mais rápidas. Deixa eu ver aqui e ganhar as coisas. Quando a música parar, sente-se. Onde eu falar. Esse aqui é legal. Esse aqui eu gosto. Start. Aí. A bola de yoga sempre é o primeiro que aparece. Ó. Já tô ligeira já. Como que faz isso aqui? Start. Almofada whoop. É almofada de peido. Ainda bem que eu tô na direção de uma. Sei lá. Eu tô... Eu tô correndo desesperada. Eu tô correndo desesperada. Aceita aonde? Aceita aonde? Aceita aonde? Aí, consegui. No privado. Eu aceitei na privada. Ó. Aí, eu te vejo. Aí, eu te vejo. Que bonitinho. Rodada 2 de 5. Pule sobre o braço. O braço. Esse aqui eu já tô ligeira. Ó a musiquinha. Eita. Meu Deus. Que que foi isso? Gente. Que difícil. Olha isso. Sai, 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 sai. Tô deixando break aqui já, mano. Playpatch ainda ganhou. Aí sim. Esse aqui me agrediu. Eu vou anunciar, mas eu tenho. Ai, esse aqui é legal. Esse aqui é legal. Assuma vários blocos. Fala. Pode acabar. Acho que é só os brancos que pode pegar. KLS 200. É tão grande. É... Eu queria ganhar esse coração. Não olhe para o meu orgulho. Não olho para o meu orgulho. Cuidado que vai vir olho tudo que é tonto. Meu Deus. Que sacanagem isso aqui. Sem vencedores. Sem vencedores. Mentira. Que sacanagem. Olha. Paty. Última rodada. Você tá em primeiro lugar, viu? Pise nos meus rostos. Vou ser triste, tá? Cuidado. Gente, é muito difícil ainda para mim controlar pelo PC. Meu Deus. Suki. Suki. Cadê a Yuna? Ela saiu da sala? Não saiu não. Ela tá aqui, minha filha. Ela tá para jogo. Muito fácil. Ó. Ai, meu Deus. Eu fiquei em terceiro lugar. Eu tô em primeiro. Parabéns. Não teve... Não teve segundo lugar? É isso que eu acabei de ver. A menina falou muito fácil. Vou ter que cortar bastante. Acabei. Porque eu não tô ajudando bem. Eu tô tentando pegar... Eu tô tentando pegar... Eu tô tentando pegar emote aqui. Legal. Não deu certo. Não deu certo. Congele seus clones. Como que eu congelo meus clones? Eu tenho que bater aqui nessas pilastras aqui. Tá bom. Vai, vai clones. Batem a cara aí. Eu me congelei aqui. Legal. Vai. Vem. Vem. Vai. Bate a cara aí. Tava quase batendo a cara. Eu tirei. Aí. Eu consegui. Poxa. Ah, Yuna. Yuna. Eu gosto desse. É muito difícil porque a sala é cheia, pô. Todo mundo já vai e faz primeiro. Além de eu ser ruim, claro. É tipo isso? É. A galera é muito esperta. Sai daqui, Yuna. Tem que ficar roubando um negócio dos outros. Pise nas pedras certas. Tá bom. Tô achando que é a primeira. Tá difícil esse, hein? Ele é? Opa. Nossa senhora. Ganhei. Como que eu ganhei? Eu não sei. Como que eu pedi? Eu não sei. A explicação não tem pra isso. Faça o sanduíche mais alto. A sanduíche mais alto. Eu não sei fazer, gente. Eu sou burra. Como que faz isso? Como que faz isso? Eu não tô conseguindo andar? Ah, tá. Tem que apertar no vai. Entendi. Ai, não. Que estranho. Eu não consigo. Eu não entendo a lógica desse. É muito estranho. Bugado. Rodada final. Entra na minha boca. Você quer me comer daqui, né? Ah, que saco. É difícil. Ai. Vem, bocão. Que droga. O bocão não me comeu. Me cuspiu. Aí. Uma vitória, pelo menos. Graças a Godi. Arrasou. Valeu. Ó. Ó. Pelo menos, ó. Pelo menos nós três participamos, ó. É verdade. Uh. Terceiro lugar. Gostei. Agora eu quero ver o que eu ganhei aqui. Deixa eu ver. Vou pegar aqui as recompensas. O que que é isso? Jogos. 40, 15. Caramba, eles dão bastante recompensa, hein? Legal. Isso é bacana. Tem que ir rápido. Vai, vai, vai. Começar. Ganhei o Meditar. De Vitória 2. Vou abrir de novo. Acho que dá tempo. Vai, 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 vai. Ganhei ostentação. Meu Deus. Ostentação. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de abrir outro. Deixa eu fechar. Ou vai dar? Não vou arriscar. Eu queria feito. Ganhei avião mímico. Nossa, que porcaria. Tá. Virei uma cabeça. Tem que pegar e subir nas outras cabeças. Tá bom. Vamos ver se eu fico boa nesse aqui. Vamos lá. Vai, sobe, sobe. Vai. Olha esse monte de cabeça. Vem cá, cabeção. Caraca. A Sun. Putz. Ao fogo. Êêêêêê, feitinho de coração yoga. Que bonitinho. Evite sua sombra. Sombra. Você não vai me pegar sombra, vaza. Você não vai me pegar sombra, me deixa em paz. Tem um sombra pra cacete, malar, esse tá louco. Ela tá vindo. Ah, Yuna Yuna, qual é o seu segredo, pelo amor de Deus Yuna, você só ganha Rodada 3 de 5 Colete as partes do meu corpo Eu acho que é esse Não, não é não Parte do meu corpo Tá, eu nem sei o que eu tô fazendo Ah, entendi, entendi Coletou? Coletei Falta mais alguma coisa, acho que era cara Legal, legal A gente ganhou, amor Rodada 4 de 5 Encontre as caudas, tá Já achei aqui Ai, são vários tipos de cauda Agora que eu tô vendo Cauda de cavalo, não dá pra entrar nesse daqui Tá difícil Você tem que ir atrás, literalmente, do personagem Encoxar ele pra poder coisar a cauda, caramba Rodada final Ah, esse aqui eu gosto Esse aqui eu gosto Batatinha frita, 1, 2, 3 Ai, eu já fui Já tô metindo na lata Não, né Acho que tá parado aqui Meu Deus Aí, Pathy Ó, ganhador da partida é Play Pathy, ó Eu tive a sorte correndo igual o Naruto É isso aí, gostei, gostei Que inveja Queria eu esse emote do Naruto Eu queria o negócio do coração Logo você ganha, relaxa Você tá com quantas moedas aí? Ai, eu Que bosta, eu ganhei uma frase Muito fácil de ganhar moeda Vamos ver o que que eu consigo aqui Tinha deitar Um emote Tinha deitar Gostei, gostei Bacana, bacana Bom trabalho Nova frase de perda Bom trabalho Que legal Ih, eu ganhei, obrigado Nossa Eu queria ganhar esse peito O único que eu ganhei É aquele doidão Esse Ah, tá Você ganha um pet Que legal Eu vou economizar pra pegar um pet Com 200 você ganha pet Eu não gostei não Eu peguei um E ganhou com um ladrão Ai, eu vi Agora que eu reparei Acabei de fazer um ladrão Ai, morri Não, gente Isso é muito ruim, né É muito difícil, cara Controlar pelo PC Meu Deus Ai, morri Chegando lá, morri Ah, Yuna Yuna A Yuna tá de hack Yuna tá de hack Eu vou soarro na Yuna Ixi, meu Deus Antes era fake, né Agora desvi Mas Meu Deus Já acertou, já Credo Senhor Jesus Cristo Socorro Sai daqui Ai, meu Deus Cunhado Iiii Viva Viva Cunhado Cunhado